É! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Hora de atualizar os contatos! Ano Novo é vida nova! E quem perdeu, chora! Ano Novo! Vida Nova! Ano Novo! Vida Nova! É só contatinho novo! Quem perdeu, que chora! É só contatinho novo! E quem perdeu, que chora! Quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem perdeu, quem chora! Vem! Vem! 2021! Vem! 2021! E o amor vai tomar no... 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 2021 é proibido se apaixonar! 2021 é proibido se apaixonar! Pode sentar, 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 Feliz ano novo Hora de atualizar os contatos Ano novo é vida nova E quem perdeu Chora Ano novo Vida nova Ano novo Vida nova É só contar tio novo Quem perdeu que chora É só contar tio novo E quem perdeu que chora Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu que chora Vem 2021 Vem 2021 E o amor Vai tomar no 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 2021 É proibido se apaixonar 2021 É proibido se apaixonar Pode sentar Sem se apegar Pode sentar Sem se apegar Sem se apegar Sem se apegar